Muito boa tarde, quinta-feira, 25 de agosto, o TV O Jornal começa agora com as notícias e reportagens em destaque em Votoporanga e região. A Prefeitura realiza a entrega de melhorias do CEMEI Mercedes Fernandes de Lima na região sul da cidade. A CP entrega prêmios da promoção do Dia dos Pais, de olho na sua próxima grande ação para o Dia das Crianças. Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votoporanga realizará plantão de vacinação contra a raiva em cães e gatos neste sábado. Quinta-feira é dia de dicas de plantio e paisagismo com o quadro Mais Verde. Hoje, dicas sobre como multiplicar o cultivo das suculentas. Esses e outros assuntos no TV O Jornal, primeira edição, que está no ar. Como parte do calendário de comemorações pelos 85 anos de Votoporanga, a Prefeitura realizou na tarde de ontem a entrega de melhorias do CEMEI Mercedes Fernandes de Lima, na região sul da cidade. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022. A data gravada na placa, que foi disserrada por autoridades, professores, educadores e parentes da patrona da escola, marca um novo começo para o CEMEI Mercedes Fernandes de Lima, no bairro São João. No evento de reinauguração e ampliação da escola, também estiveram presentes colaboradores, alunos, pais e convidados. O que nos motiva, como gestores, é olhar essas crianças e ver que a gente pode ser instrumento de deixá-las melhor, dar uma qualidade melhor para elas de vida, aos pais. Então, o que eu sempre exijo dos nossos colaboradores é que eles tratem, desde o mais simples ao mais qualificado, da mesma forma. Mas a criança, ela recebe um tratamento especial. E na parte física e estrutural da escola, eu como arquiteto tenho a obrigação de dizer, nós temos que também oferecer o melhor. Todas as salas são dotadas de ar-condicionado, de lousa digital. Todos os professores, colaboradores, têm um notebook pessoal que pode ser usado, deve ser usado em favor da criança. Nós temos a segurança, câmeras de segurança. O cerimonial do evento contou com uma apresentação de dança realizada pelas alunas do Semi-Mercedes, pronunciamentos e também emocionantes homenagens. A diretora da escola, Keila Gimenez, fala sobre a importância desse olhar para a educação no município. Quando reforma, amplia, novos recursos, então isso vem agregar e melhorar. Então, assim, seremos muito mais felizes aqui agora, né? Por conta de, a gente atende melhor, atendendo melhor, a criança também fica melhor, né? A escola foi ampliada, passando dos atuais 733 para 1.017 metros quadrados, possibilitando a abertura de mais 140 novas vagas para crianças de 0 a 5 anos. O investimento foi de mais de 1 milhão de reais de recursos próprios. Marcelo Batista, secretário da Educação do município, comenta sobre o exemplo de escola modelo e de referência que Votuporanga é Brasil afora. Votuporanga tem se destacado também a nível Brasil, com relação às nossas unidades educacionais. E aí vocês estão podendo ver hoje, na inauguração da reforma e ampliação do C&M Mercedes, como está configurado as nossas salas, todas com ar-condicionado, lousa digital, a questão da escola mais segura, a entrada do portão no toque da digital. Nós estamos, eu posso te dizer, fazendo um dos melhores investimentos que uma cidade, que um governo pode executar. Que é investir nas nossas crianças e nos nossos profissionais com a intenção, acho que a absoluta e objetiva, de a gente proporcionar um mundo melhor para o futuro das nossas crianças. Além das melhorias entregues nesta quarta-feira, outras reformas e construções estão em andamento, como comenta o prefeito Jorge Seba. Uma reforma e ampliação de outro CEMEI, ainda licitação, outras duas ampliações acontecendo em Simonsim e também no bairro Pacaembu, e duas novas escolas que serão construídas, sendo uma creche e uma escola estadual ainda em licitação. Nós já temos outras escolas sendo preparadas para serem construídas e temos ampliação de outras já existentes, onde bairros já consolidados, mas nós vamos ampliar esse atendimento e melhorar. Nós temos que falar que nós temos que ter a melhor educação para que a criança possa ser beneficiada, mas também o profissional da educação possa ser valorizado. E uma das frases ditas durante o cerimonial desta reinauguração e que marcaram o evento é do educador Paulo Freire, que diz mais ou menos assim, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. E para quem está todos os dias na escola, as melhorias vêm para transformar o trabalho e o atendimento às crianças. O dia a dia nosso aqui, só quem sabe o que a gente, né, que envolve a nossa rotina e o quanto essas melhorias, elas são significativas para nós. Esse espaço ampliado, o cuidado nos detalhes, pensar nas crianças, não só nas crianças, mas no nosso dia a dia, na nossa rotina, assim, sem dúvida, está sendo muito gratificante. Eu creio que a gente vai ter um tempo bem legal, a expectativa desse novo tempo está sendo muito bacana para nós. E a Prefeitura de Votoporanga realiza audiência pública nesta quinta-feira, 6h15 da tarde, para alterar o PPA, que é o Plano Plurianual 2022-2025, e também apresentar a proposta da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A audiência pública será no plenário da Câmara Municipal, o plenário que leva o nome doutor Otávio Viscardi, Câmara localizada na Praça Vereador Viana Filho, no bairro Vila América. O ato também será transmitido pelo canal da Prefeitura no YouTube. Para a alteração do PPA e também elaboração da LDO, a Prefeitura recebeu sugestões dos moradores através do site para melhorias em seus bairros, com a finalidade de incluir as propostas nas leis orçamentárias. E hoje pela manhã, a Associação Comercial de Votoporanga realizou a entrega dos prêmios da campanha do Dia dos Pais. Agora a CV se prepara para a sua próxima grande ação no Dia das Crianças. A Associação Comercial de Votoporanga reuniu a imprensa, autoridades, diretoria e os ganhadores da campanha Meu Pai Merece Esse Presentão, na manhã desta quinta-feira, no auditório da entidade, para a cerimônia de entrega das premiações. O evento ainda contou com a presença dos atendentes responsáveis pelas vendas aos sorteados. Entre os mais de 100 mil cupons distribuídos no período que antecedeu o Dia dos Pais, foram retirados os nomes dos ganhadores, que são todos moradores de Votoporanga. Quem levou o prêmio principal, o Vale Compras, no valor de 10 mil reais, foi Maiara Ferraz Campos, cliente do supermercado Porecatu. Na hora eu não acreditei muito, mas foi gostoso, porque eu estou precisando comprar umas coisas em casa. Gostei, sim. Dá para gastar bastante, então? Agora dá para gastar bastante, no mercado gastar bastante. No total, foram quase 18 mil reais em prêmios. A campanha também premiou 3 bicicletas e 5 Vale Compras no valor de 500 reais. Os atendentes responsáveis pelas vendas aos sorteados também ganharam 150 reais em Vale Compras. Para o presidente da ACV, Glauco Ventura, a avaliação da promoção é extremamente positiva. Olha, avaliação muito positiva, né? Pela quantidade de cupons que foram distribuídos, a gente teve mais de 100 mil cupons distribuídos e pelos dados prévios dos comerciantes, teve um acréscimo de 10% de venda com relação ao ano passado. Então, nós ficamos muito felizes com a campanha e o resultado está aí. Após o sucesso da promoção do Dia dos Pais, a Associação Comercial se prepara para a sua próxima grande ação no Dia das Crianças. Nós já estamos trabalhando, fazendo as reuniões com o Departamento de Marte, nós temos a campanha do Dia das Crianças agora em outubro e logo em seguida já tem o Natal. E a ACV convida empresários do ramo e a imprensa a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que visa a elaboração do calendário de abertura do comércio entre dezembro deste ano e dezembro do ano que vem. Júlia Domenes conta os detalhes para a gente. A reunião será realizada nesta sexta-feira, dia 26, às 8 horas da manhã, no auditório da entidade, coordenada pelo presidente Glauco Ventura. Conforme as discussões apresentadas, será elaborada uma proposta que prevê antecipar as definições sobre a abertura de lojas em períodos especiais. Para o atendimento em período estendido nas semanas que antecedem o Natal, assim como em feriados prolongados e alguns sábados. A iniciativa da ACV visa atender a reivindicação dos comerciantes que precisam de uma prévia definição dessas datas para planejar o ano de suas empresas. O público presente na Assembleia poderá compartilhar as suas sugestões. Com base nas ideias apresentadas, será montada uma proposta de calendário para apreciação dos sindicatos do comércio e dos comerciários, a quem competirá a formalização legal do documento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 17 3426 4044. E a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votoporanga realizará plantão de vacinação contra a raiva em cães e gatos neste sábado, das sete e meia da manhã ao meio dia e meia, na sede da Vigilância Ambiental, que está em novo endereço na Avenida Doutor Augusto Aparecido Arroio Marque, 4221, no Jardim de Bortoli. O estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiário aqui da Rádio TV Unifev, Lucas Bafone, participa e traz as informações. Podem ser vacinados cães e gatos acima de três meses que estão em boas condições de saúde. As fêmeas não podem estar em período de gestação ou em fase de amamentação. É importante manter a vacina em dia, pois é a única forma de prevenção contra a doença, além de ser determinada por lei para todos os doutores de animais. Diferente da forma como era realizada a campanha em anos anteriores, Neste ano, ela passou a ser promovida em caráter permanente. Portanto, durante a semana, a vacinação ocorre no mesmo local, das oito da manhã às quatro horas da tarde. Vale lembrar que a raiva é uma doença transmitida dos animais ao homem e vice-versa, por um vírus mortal, tanto para o homem quanto para o animal. Envolve o sistema nervoso central, levando ao óbito após curta evolução. Mais informações sobre a vacinação podem ser obtidas através dos telefones 17 3406 3175 ou 0800 770 9786. E a falta de chuva traz estado de alerta de atenção em Votoporanga. Em razão do rigoroso período de estiagem e chuvas fracas, a Saeve Ambiental alerta sobre a importância do uso consciente do recurso natural. A estudante do curso de publicidade e propaganda da Unifev, estagiária que dá rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli, tem mais informações. Votoporanga está em estado de alerta em relação ao nível da represa municipal. Prefeito Luiz Dearo, um dos pontos de abastecimento de água da cidade. Nem mesmo a chuva do início de agosto foi o suficiente para aumentar o nível da represa. Por conta disso, a Saeve Ambiental faz um alerta à população sobre a importância do uso consciente da água. Segundo uma edição, o nível da represa abaixou 50%. Isso sem contar que o consumo aumentou 3%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Esse aumento tem como principal causa o desperdício. O superintendente adjunto da Saeve Ambiental, Gustavo Vilela, afirma que atitudes simples podem evitar o desperdício desse recurso natural, principalmente nesse período de seca. Entre as dicas de uso consciente de água estão tomar banhos curtos e sempre que possível fechar o chuveiro, ao escovar os dentes manter a torneira fechada, reutilizar a água que sai da máquina de lavar, não utilizar mangueiras para lavar carros e quintais e utilizar a vassoura para limpar as calçadas. E vamos à previsão do tempo. Segundo o portal Climatempo, nossa quinta-feira continuará ensolarada e com rápida elevação nas temperaturas no período da tarde e sem previsão de chuvas. Durante a noite, as temperaturas caem novamente, deixando o clima um pouco mais agradável. Em Américo de Campos, temos hoje a máxima de 31 graus e a mínima de 21 graus com umidade do ar em 53%. Em Meridiano, temos a máxima de 31 e a mínima de 20 com umidade do ar em 55%. Em Macaubal, temos a máxima de 31 e a mínima de 20 graus com umidade do ar em 62%. Já em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 32 e a mínima de 20 graus no momento a temperatura e sensação térmica, 31 graus. A tendência é que a temperatura tenha rápida elevação agora no período da tarde e caia novamente ao anoitecer. A umidade do ar em Votuporanga atinge a máxima de 57%. Lembrando que as informações são do portal Climatempo. Agora uma pausa rápida para o nosso apoio cultural. Daqui a pouco, você vai ver as vagas de trabalho da semana no quadro Itália Emprego. Tem também as dicas sobre plantio de suculentas no quadro Mais Verde. O TV O Jornal volta rapidinho. O TV O Jornal está de volta com oportunidades de trabalho da semana. Na tela, o quadro Teleemprego. Associação Comercial de Votuporanga encaminha para contratações a vagas para vendedora, sete vagas, comercial, três vagas, produtora de vendas, atendente, duas vagas, designer gráfico, duas vagas, mecânico, recepcionista, motorista, duas vagas, marketing, duas vagas, operador de telemarketing, mecânico de bicicleta, mecânico eletricista de automóvel e mecânico de moto. Os currículos devem ser encaminhados para emprego.com.br. A Santa Casa de Votuporanga está com processos seletivos abertos para a contratação de auxiliar e técnico de enfermagem. Informações no site santacasavotuporanga.com.br.editais. O programa Emprega Votu da Prefeitura de Votuporanga tem 354 vagas abertas nesta semana. Cadastre o seu currículo em empregavotu.votuporanga.sp.gov.br. A empresa UNA Recursos Humanos oferece vagas para operador de máquinas, alimentador de produção, vendedor externo. Informações em unarrh.com.br. E ainda sobre oportunidade, a presidência da Fundação Educacional de Votuporanga comunica a todos que estarão abertas no período que começa hoje, dia 25 de agosto, e segue até o dia 8 de setembro de 2022, inscrições para a seleção e eventual contratação de candidatos para o cargo de analista de sistema. São duas vagas abertas. O edital na íntegra e a inscrição encontram-se à disposição dos interessados no site unifev.edu.br. Mudando de assunto, o Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística Maravilhas do Rio Grande e o Fórum Permanente de Turismo da Região Turística Maravilhas do Rio Grande lançaram o concurso artístico. Dê um clique em Nossas Maravilhas para eleger 14 fotografias que irão fazer parte dos acervos. Voltamos a falar sobre isso com o estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev e estagiário da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafoni. O consórcio é composto pelos municípios de Cardoso, Fernandópolis, Guarani do Oeste, Índia Porã, Macedônia, Meridiano, Mirestrela, Oroeste, Paulo de Faria, Riolândia, Valentim Gentil e Votupuranga. O concurso artístico tem como finalidade promover e registrar diferentes sentimentos e olhares sobre as belezas da região turística Maravilhas do Rio Grande. Qualquer morador dos 14 municípios com idade a partir de 18 anos poderá participar do concurso. As inscrições vão até o dia 9 de outubro. Os autores das fotografias vencedoras receberão uma premiação de R$ 200. Mais informações sobre o regulamento e a inscrição estão no site maravilhasdoriogrande.com.br. Tá certo. E ainda sobre cultura, Votupuranga recebe neste domingo mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. Mariana Barbarelli, estudante de Publicidade e Propaganda da Unifev e estagiária da Rádio e TV Unifev, tem mais informações. Promovido pelo Sesc São Paulo em uma parceria com a Prefeitura de Votupuranga, a programação do Circuito Sesc terá início às 16h e será realizado aqui na Concha Acústica. Entre as atações constam teatro, dança e circo, shows musicais, oficinas, intervenções, vivências, ações literárias, cinematográficas, de artes visuais e tecnológicas. O evento é realizado em 118 municípios do estado de São Paulo. Durante um dia, em cada cidade, os artistas realizam espetáculos, shows e oficinas nas praças e parques. O objetivo é estimular o uso dos espaços públicos como fundamentais para o convívio social e troca de experiências. Toda a programação com endereços e horários você encontra no site oficial do evento, que é o www.sescsaopaulo.org.br. E toda quinta-feira você acompanha aqui no TV, o Jornal Primeira Edição, Quadro Mais Verde. Hoje, Júlia Domenices traz mais dicas sobre as suculentas. Oi gente, quinta-feira, dia daquela dica para você no Quadro Mais Verde. E ao meu lado, a Adriele, que é especialista em suculentas e vai dar mais uma dica para vocês. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer ter vocês aqui. Adriele, o que você vai ensinar para o pessoal aqui em casa? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propagação de suculentas, né? Quem gosta de ter as plantinhas lá e quer ter uma a mais, né? Presentear alguém da família, por exemplo. E a gente vai explicar como que a gente faz esse processo de propagação dela. Então vamos lá, porque não são todas, elas não são todas iguais, né? Cada uma tem um tipo, tem um jeito. Sim, sim. Tem as plantinhas que elas, a maioria, a grande maioria, por folha você consegue a brotação. Que é esse processo aqui, ó, tá vendo? Por folha você consegue colocar ela aqui, ó, em cima da terra. Que terra que é? Essa daqui eu coloco a mesma terra que eu faço o plantio. Que é essa terra aqui, ó. É a terra preta misturada com a perlita e a casca de arroz carbonizada. Então aqui eu só encosto ela na terra, tá vendo? E deixo ela de imediato, sem molhar, esperando ela criar as primeiras raízes, o primeiro brotinho. Depois que ela criou, aí a gente já começa a molhar ela todos os dias um pouquinho. Sol ou sombra, quando tá nesse tamanho? De início na sombra. Depois a gente já começa acostumando ela no sol, pra ela já crescer adaptada ao sol. Aqui tem mais ou menos quanto tempo essas aqui? Essas daqui, elas já têm cerca de um mês. Elas já crescem assim. E depende muito da espécie, você tá vendo? Tem uma espécie aqui que não tem ainda nada de brotinho e tem espécie que o brotinho já tá grande. Então tem umas que são mais fáceis de reprodução. Aí depois de um certo tempo, quanto tempo mais ou menos, fica assim? Cerca de três, quatro meses ela já vem pro potinho seis. Já que tá crescidinha, já vem pro potinho seis. Que aqui ela já tá enraizada certinho, ela já vai crescer da forma correta. E aqui do lado nós temos um outro tipo também, né? Aqui, ó, ela foi feita de captação. Essa daqui eu tentei várias vezes com ela por folha e eu já percebi que ela não dá por folha. Então essa é metálica, ela é uma que fica gigante. E aqui já tá a cabeça dela cortada. Aqui ela já tá enraizada, ó, posso puxar aqui, ela tá bem enraizadinha. Então ela já tá certinha. Aqui ficou com cerca de duas folhinhas, que é o que incentiva a brotação. E aí vai nascer nos brotinhos na lateralzinha dele. Quando tá nesse tamanho aqui, eu já posso cortar e plantar. E aqui no outro também é uma outra forma. Essa daqui, ela é uma que dá pela lateral, ó. Eu poderia colocar uma folhinha dessa pra brotação. Essa daqui brota por folha. Só que percebe que ela já dá os brotinhos na lateral? Então eu deixo essa aqui, eu já vou tirando só os brotinhos que dá na lateral e eu vou plantando, entendeu? E o jeito certo de fazer, não tem como saber, tem que ir testando. Tem que ir testando, porque algumas tem facilidade pra dar por folha, outras não dá por folha, só dá por brotação lateral. Aquela é uma que dá pelas duas formas. Só que tem outras que são só pela brotação lateral. E algumas é só por decapitação. Principalmente essas que ficam gigantes, essas que crescem bastante. A facilidade delas é por decapitação, que é o corte. Tá certo. Olha só, gente, que bacana, interessante, né? Tem aí a suplemento em casa, quer aumentar e a quantidade, não sabe como. Ela explicou aqui as três formas. Olha, Adrela, muito bom. Parabéns, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom, gente, tá aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tá aí legal e Voto Poranga se prepara para mais uma edição do Voto Góspel, que completa dez anos em 2022. A edição deste ano do evento terá como atrações os cantores de música góspel, Renata Marim e Theo Rúbia. O evento será promovido no dia 6 de setembro, véspera de feriado da Independência do Brasil, na Concha Acústica, com início marcado para as oito horas da noite e faz parte do calendário de comemorações dos oitenta e cinco anos de Voto Poranga. Toda a população está convidada. E antes de encerrar, uma última informação. Por conta do início da campanha eleitoral no rádio e na televisão, amanhã, sexta-feira, o TV O Jornal Primeira Edição começa um pouquinho mais tarde. Você acompanha o TV O Jornal, então, amanhã, a partir da uma e meia da tarde. Uma hora tem, então, a propaganda eleitoral de responsabilidade dos partidos políticos e, logo, na sequência, repetindo, uma e meia da tarde, você fica bem informado com as notícias e reportagens de Voto Poranga e região aqui no TV O Jornal Primeira Edição, uma e meia da tarde, a partir desta sexta-feira. Então, com esse convite, com esse recado, encerramos a edição de hoje. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri